Fala pessoal, sejam bem-vindos à segunda parte do oitavo episódio do podcast Crônicas de Lara. E nesse episódio a gente vai continuar falando sobre os furos de roteiro em Tomb Raider. Então, já se prepara, porque tem bastante coisa para conversar ainda sobre esse tema, hein? E se você é novo no canal, se você é novo no podcast, não se esqueça de seguir o arroba Universo Croft em todas as redes sociais e acessar o nosso mais novo portal www.universocroft.com.br Fica agora com a continuação do podcast. Tivemos então a Age of Darkness, o David comentou ali do Karel, né? Que aparece lá de última hora e ninguém sabe quem é, o que aconteceu, o que foi. E vocês acham que isso foi decidido às pressas, colocar ele ali? Porque até então o vilão é o Eckhart, né? Mas de repente surge esse cara aí. De repente aparece esse cara aí, não tem nada com nada, que a gente não sabe nem quem é. Isso foi para terminar o jogo mais rápido? E isso já estava no roteiro, na opinião de vocês? Eu acho que não deu tempo de coisar, eles cortaram tanta coisa, porque na cutscene ela conhece ele, tipo, na cutscene ela sabe até o nome dele, mas durante o jogo inteiro nunca é apresentado esse personagem para a gente, tipo, ela não menciona uma vez, aí no final ela sabe quem é ele, tipo, ela vira para ele e fala o nome dele. Eu acho que foi falta de terminar mesmo o jogo, sabe? Acrescentar ele mesmo, aí no final, se para eles não ter que fazer outro final, tipo, sei lá, refazer uma cutscene, deixa o mesmo. Lembrando também que ele podia, ele é tipo um mutante, né? Ele podia se transformar em qualquer outra pessoa. Exato. Então a gente... Ele podia ser o Eckhart, ele podia ser o Curtis, a Janice, a Francine, o cara lá, sei lá. Podia ser qualquer um, mas o estranho é que ela fala o nome do cara lá, tipo, e, tipo, quem é, gente? Ele nem aparece durante o jogo, assim, nem apresentado para a gente e ela sabe o nome dele. É, eu acho que é porque a ideia desde o início, né, era ter esse final já, assim, escrito. Aí o meio que não deu para fazer, não deu para colocar no jogo, aí só não desenvolveram mesmo uma coisa que podia ser bem maior, que podia aparecer mais, né? Mais cenas, mais cenas de ação, sabe? E lembrando que... Moçando mais vilão, assim. E lembrando que, como ele pode, ele tem essa mutação, em várias partes do game a gente poderia pensar se a gente realmente estava falando com o personagem original e não com o Karel, né? Porque poderia ser uma outra... Verdade. Ele, em determinado momento, se passando por outra pessoa. É uma coisa interessante. Nossa, total. Inclusive em dinossauros. Em outros jogos. Sim. Pesado essa teoria. É. Pesado. Fala para a gente um pouquinho dessa teoria aí, Daniel, rapidinho. Eu soube muito bem dessa teoria. É, não. É uma teoria que eu vi pela internet aí. que diz que esse Karel aí, ele apareceu em todos os outros jogos materializado em criaturas que estavam tentando atalar, assim, a todo custo, né? Pra ela poder não chegar aonde ela chegou em End of Darkness. É, basicamente isso, sabe? É, os dinossauros que tem no 1, no 2, no 3. É, porque, assim, você tá lá nesses jogos e, como eu disse lá no podcast do próprio End of Darkness mesmo, você tá jogando esses jogos normalzinho ali, tranquilo, com inimigos normais que você vê por aí, né? O urso, o lobo, é, pessoas mesmo. E do nada você vê um dinossauro, sabe? Da onde aquele dinossauro saiu, sabe? E é isso, né? Até porque os Néflins também são criaturas, é, como é que eu posso dizer? Que foram, assim, eu não sei se eles estão realmente ditos na Bíblia como Néflins, enfim. Mas são criaturas que foram criadas, foram, uma das criaturas que foram criadas por Deus, né? Na história deles, que não deu muito certo, assim, por isso que essas criaturas, elas foram extintas. Então, é, eles estão tentando recriar a raça dos Néflins. Então, é, nada impede deles voltarem como outras criaturas que já estão extintas também, sabe? Ah, consegui me materializar aqui num dinossauro, vou atrás dessa mulher pra acabar com a vida dela. Interessante, né, galera? Muito bom. Age of Darkness realmente é um livro de pontas soltas, velho. Mas, enfim. Aí, é até interessante isso porque... A gente fica até hoje, né, especulando e tentando desvendar certas coisas que... A gente sabe que talvez não vai conseguir chegar num acordo, mas é até legal ficar especulando esse tipo de coisa. Vamos sair do AOD agora e vamos começar lá no Legend, a próxima trilogia. Legend, nós temos aí a história da... envolvendo a mãe da Lara Croft. É... Pra mim, o enredo do Legend, ele é muito bom. Ele é muito legal, ele é muito... é curto, claro. Mas... É... Ele dá um respiro novo, né, na franquia. Embora a gente tenha aquela... Falácia lá da... Que é cansativa, aquela história da mãe da Lara Croft e tal, tal, tal. Mas... Aqui, na In Legend, é apresentado pela primeira vez. Então, a gente não tinha nada disso até então. Então, sim. Foi legal. Foi um enredo muito, muito legal. É... Na minha opinião. Depois vocês falam aí o que vocês acharam. E... Eu acho que acrescentou bastante pra franquia. Eu acho que deu um respiro legal. E... Explorou um lado ali que... Nem sempre foi um lado tão explorado. Trouxe uma Lara um pouco mais humana. Né? Que a gente... Tinha uma Lara muito mais robótica nos clássicos. E na trilogia LAL, a gente começa Legend aí com uma Lara mais humanizada, talvez. Né? Pelo menos... Bem mais do que a gente vê nos clássicos. E foi um equilíbrio bacana, na minha opinião. Eu quero saber de vocês como que foi receber a história do Legend e ter esse equilíbrio aí de uma Lara mais humanizada. Eu mesmo super gostei. Na época foi bem legal. Foi uma aventura... Acho que uma das mais marcantes, né? O pessoal gosta muito do Legend. É... Eu gostei... Bastante também. Na época eu joguei demais. Eu amava esse jogo. Mas assim... É... Na época funcionou. Mas seis jogos só disso é... Ai... Meu Deus. Só a família. Seis jogos, gente. Seis jogos. Só a família. Eles se empolgaram. Se empolgaram demais. É tipo... Por que não seis, Angel of Dark? Ok. Mostrar assim que a Lara... Ela tem... As vontades dela pessoais assim... Ela tem mãe. Fora... Fora... Só... Artefatos, sabe? Mostrar essa parte mais humana dela, talvez. Achei legal nesse primeiro momento. Né? Nessa primeira trilogia. Achei da hora. É... Só que aí tipo... É literalmente um reboot, né? Porque nos clássicos a... 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 Os pais da Lara são vivos. Tanto que eles vão no enterro dela. Né? No velório dela. É... Então tipo... A Cristão pegou... Pô, mataram... Dois. E matou. Que empresa bacana, né? Gente, ou como eu amo... Ué, mas a Corey matou a Lara? Você tá reclamando o quê? Que a Cristão matou os pais dela? A Corey nas mãos erradas. Porque a Corey em 2003... Tava a melhor equipe possível. Melhor enredo. Morreram de saco cheio de fazer toberride. Tivemos ali também, né? Uma coisa que foi introduzida lá no Chronicles. Olha só que interessante. Tivemos... Tivemos o Zip... É... Tendo aí a sua aparição no Chronicles. End of Darkness. Tchau. Acabou. Né? E lá em Legend... Nós tivemos a inclusão do Zip novamente, né? Agora a Lara com... É... Ajuda, né? Zip e Alistair. Ali uma equipe pra ajudar nas expedições. Eu acho isso muito interessante. Eu acho isso muito interessante, mas... É... Não acho que o tempo todo a Lara se comunicando é algo legal. Né? Eu acho... Assim, se falar... Tipo, Underworld, eu acho que foi o suficiente, sabe? Nesse termo de comunicação de Lara com... Com... Um ajudante. Com um assistente. Mas lá a gente teve isso um pouco em excesso. Mas de primeiro momento também não... Não assustou. Não causou nenhum estranhamento. Eu gostei. Foi... Foi uma... Uma... Um acréscimo legal pro... Pro jogo, assim. Tipo, ela tá em... Lugares remotos, assim, do mundo. E tá conversando com a equipe lá. O pessoal tá ajudando ela. E tá tudo... Tudo legal. Tudo bom. London Road é mais... É... Vou gravar isso aqui. E no final da expedição eu falo com vocês. Tchau. Interessante também. Bom, a gente teve aí a busca da Excalibur. Os fragmentos da Excalibur. Essa premissa pra vocês é uma história bacana. Esse é um mito, né? Do Rei Arthur. Na minha opinião, o meu gosto. Eu acho muito bacana. Achei super válido. E uma história... De peso, né? Pra você incluir. Foi muito um acerto real. É... Tivemos inimigos. É... Tivemos a Amanda, né? Que foi uma... Ex-amiga, né? De Lara Croft. Lá no passado. Que, olha só. Já parece um pouco até com a história do Tomb Raider 4, né? Onde o Vankroy era amigo da Lara. Fica preso. A Lara meio... Entre aspas. Abandona ele lá. Entre aspas. E aqui a gente tem a mesma premissa. De uma amiga da Lara Croft, né? Onde lá no passado. Acontece um acidente. E a Lara. Sai de lá. Com tudo inundado. É... É... Achando, né? Que... A Amanda já estaria realmente morta ali. Né? E a Amanda fica ressentida, né? Depois a gente descobre que ela tá viva. E ela fica ressentida por isso. E ela é... Meio que a... Possuída, né? Por aquela pedra que... Salva ela. Né? Por aquele monstro. Que salva ela. Olha só. Como é parecido com o roteiro do Tomb Raider 4, né? Possuído. Também. E aí? O que vocês acham dessa história? Desses acontecimentos ali no Tomb Raider Legend? Ah, eu acho legal. Porque... Sei lá. Torna o negócio mais... Mais pessoal, assim. Sabe? Uma coisa de vingança também. E uma esperança, assim. De... De dar tudo certo até pro vilão, né? Que é amigo da Lara. Que era amigo da Lara, sei lá. De ele se redimir, talvez. Eu acho que a gente acaba nem reparando também, né? Que é uma... Tipo assim. É basicamente uma história baseada na outra, sabe? Até porque... Era pra uma nova geração. E... E novas pessoas chegaram. Então, assim. A partir desse momento, assim. Acredito que ninguém tenha reparado muito nisso. Diferente da história, por exemplo. Que a gente vai chegar lá ainda, né? Do Shadow. Mas depois comentamos sobre isso. Muito bom. Então, sobre os vilões ainda falando aqui. Pra gente finalizar o Legend. A gente teve o Rootland, né? Vocês acreditam que o Rootland foi uma adição interessante? Foi uma adição que, de repente... Não fez tanta diferença, assim. Porque... Ele começa ali com uma narrativa. Ele é o primeiro vilão que a gente vê ali. Encontra... No final do level da Bolívia. E... Ele se apresenta depois, algumas vezes. A gente enfrenta ele. Mas... Depois ele fica meio apagado. Depois que a gente... É... Sabe da história da Amanda ali. Vocês acham que o Rootland foi uma adição interessante pra história? Foi mediano? Ou... Podia ser até descartado, talvez? Acho que o Rootland foi mais uma escada, sabe? Pra poder chegar até a Amanda. E... Não souberam dar a profundidade que ele merecia após a gente encontrar a Amanda. É... O legal é que ele foi um dos primeiros vilões. Pelo que eu me lembro. Se eu não estou errado. Que não tinha o cabelo claro. É verdade. Interessante. É... A gente lembra também que algumas dicas, né? Do próximo game. Do que viria a seguir, né? Dessa trilogia. Foram apresentadas no Legend. A gente tem as caixinhas, né? Escrito Natla. É... Que... Nem sempre as pessoas perceberam já de imediato. Mas tinha lá. Tinha também o símbolo do Sion. Que quando a câmera... Sempre... Principalmente no início, né? Da primeira fase da Bolívia. Quando a câmera sobe. E mostra as pedras, né? Posicionadas ali. Você vê o símbolo do Sion. Que é o mesmo Sion que foi apresentado no Anniversary, né? Que lembraria ali o Tomb Raider 1. E vocês acham isso interessante? Esse tipo de spoiler? Esse tipo de... De mensagem oculta dentro do... De Tomb Raider? Total... Meio até que faz sentido. Com o Underworld depois. Por causa de Avalon. Por causa dos portais. Sabe? Parece que é tudo uma coisa danada mesmo. Tudo... Arquitetado por ela, assim. Pra ela conseguir o que ela quer. Lá no futuro depois. Ela meio que usou a Lara desde o início, parece. E depois temos o Anniversary, né? Foi lançado o Anniversary em 2007. E tivemos aí o remake do Tomb Raider 1. Claro, como a gente até citou anteriormente. Teve personagens cortados. Tipo o Cowboy, não teve lá. Teve algumas fases bem diferentes. Das mostradas no Tomb Raider 1. Vocês gostaram do resultado final do Anniversary? Acham que ele faz jus ao Tomb Raider 1? Na opinião de vocês? Total. Fez jus total. Adoro o Anniversary. É, ele meio que juntou. Foi tipo uma unificação, se for ver bem, né? Ele trouxe a Lara lá do clássico. Pra essa geração, juntando as histórias. Fazendo sentido. E, nossa, maravilhoso esse jogo. Ele traz o sentimento do clássico. Só que moderno, assim. Um dos melhores pra mim, assim. É uma sensação de Tomb Raider mesmo. E o melhor é que eles fizeram, assim, o certo, né? Que eu quero que eles façam nessa unificação de novo que eles estão fazendo. Que é, assim. Isso aqui deu certo, a gente mantém. Isso aqui não deu certo. Tipo o Cowboy, a gente deleta. Nunca existiu aqui. Entendeu? Porque pra você poder fazer... Eu acredito que a unificação não vai ser desse jeito assim, sabe? Pra você poder fazer a unificação certinha. Não tem como você colocar tudo. Tem coisa que vai fazer sentido. E tem coisa que não vai. E eu acho que eles fizeram isso certinho no Anniversary. Sim, tanto o que me dá medo, assim, nessa parte da unificação é que eu não consegui enxergar o Legend nele. Por causa dessa história do pai, de novo, da mãe. Eles teriam que dar outra história pra explicar. Tipo a Scaribor, por exemplo, sei lá. Eu acho que eles nem vão usar isso. Eu acho que eles vão usar os clássicos. Tipo, eles não vão usar os clássicos da Crystal. Eles vão usar os clássicos da Korn. Pelo menos por agora. Entendi. E apesar que... Não sei se a gente pode deixar pra outro episódio. A gente pode comentar em outro episódio. Mas assim, só lembrando. Vai ter o Zip também. O Zip tá... É, o Zip apareceu no 5, né? Então, não sei se... O Zip, ele apareceu no 5, não como um amigo de confiança da Lara. O Zip, ele apareceu no 5 como um contratado da Lara. Pra poder ajudar ela a invadir as indústrias da Korn. Só isso. Eles não são amigos, assim. Ah, entendi. Tanto que no final da aventura lá, né? Do Chronicles. Nesse final aí, ele se despede até ela. Ela falou, ó. Agora é com você e é nóis. Espero que a gente continue tendo contato. E espero que a gente possa ter uma amizade. Ele fala. Ai, que legal. É a história de origem, olha. Da amizade, caramba. Exato. Tanto que ela fala assim. E é... Eu duvido. Tipo, eu duvido eu ser sua amiga. Primeiro que ela fala. Nossa. Ela é uma amiguação. Pois é. Bom, então ela comprou ele. Ele tatuou um código de barra no braço e é isso. É, ela comprou ele. Bom, galera. Tivemos, então, o Legend e o Anniversary como uma ponte ali, né? Entre o Underworld e o Legend. E tivemos aí a finalização da trilogia com o Underworld. E uma polêmica ali, né? No Underworld. Porque nós ficamos praticamente aí um jogo inteiro. Que foi o Legend. Depois tivemos um Anniversary ali pra fazer uma ponte. Mas, finalmente, encontramos mamãe querida em Underworld. Só que não muito bem do jeito que a gente gostaria de encontrar. Foi uma quebra de expectativa muito grande e que... Não sei se foi compensada. Dói até hoje. Dói até hoje. Dói. Dói mesmo. Foi triste. E eu quero saber justamente isso de vocês, né? Como foi essa quebra de expectativa de vocês a respeito de encontrar a mãe de Lara Croft no Underworld? Fiquei passado, chocado. E triste pela Lara. E é isso, né? Parece que foi tudo... Assim, não é que foi tudo em vão. Porque pelo menos você teve um desfixo. Você sabe o que aconteceu com a mãe dela. Mas, de qualquer maneira, dá uma certa... Um sentimento de frustração, assim, sabe? Tipo, ai, queria tanto que ela estivesse bem. É, eu sempre fiquei em dúvida. Tipo, se era a mãe dela mesmo lá naquela hora ou não, sabe? Eu não entendi direito essa parte, assim. Se ela morreu naquela hora ou se já era um zumbi que a Nátila fez, sabe? É, pelo que dá a entender é que a mãe da Lara já tinha morrido há muito tempo, né? Pelo que ela mesma fala. Minha mãe já morreu há muito tempo atrás. Então, eu acredito que o fim dela mesmo aconteceu. Já tinha acontecido há muito tempo. Porque se ela ficar naquele lugar, talvez já tenha corrompido ela, né? E ela se tornou um monstro. Ela parte daquele lugar, vamos dizer assim. Parte de Underworld. Então, aquela ali na frente já era um zumbi. Já era um ser que já não era mais a mãe dela. Quem estava ali já não era mais a mãe dela. E sim um corpo ali... Que usava a carcaça da mãe dela, mas já não era mais ela. Hum, interessante. Tipo aqueles extraterrestres lá de Atlantis, né? Não sei. Quem sabe isso tenha havido uma coisa com a outra. É, talvez sim. Porque foi a Amanda... Amanda não, a Nátila que estava envolvida nisso. Então, por que não, né? Tivemos também, falando na Amanda, tivemos também a Amanda mais apagada um pouco neste game, né? Ela que foi a vilã, a principal praticamente do Legend. E aí ela ficou mais apagada. Vocês acharam que isso funcionou? Porque dessa vez era a Nátila, era uma personagem mais icônica, vamos dizer assim, lá dos primórdios. Então, funcionou isso bem? Ou vocês acham que a Amanda deveria ter tido mais ainda destaque? Eu queria que tivesse mais destaque, assim, tipo... Mais conflito. Mas é mais... Se for ver bem, é mais a Lara mesmo sozinha, assim. Aí lá pro final, que junta todo mundo. Mas pelo menos foi legal ver a interação da Lara com a Amanda depois, uma ajudando a outra. Então isso compensou, no final, pelo menos. É, compensou, compensou mesmo, porque pra mim a Amanda é uma chata, sinceramente. Eu gosto da Nátila, mas pra mim a Amanda, sinceramente, ela... Nada ali é a mesma coisa. Ô louco, amigo, mas... Sério, assim, não, assim, se ela... Sério, assim, pra mim, minha opinião, se a Amanda tivesse morrido no Legend, não faria diferença nenhuma, sério. Ah, mas ela juntou com a Nátila ali pra meio que... Talvez conhecer as fraquezas da Lara, sabe? Foi uma... Mas quem... Mas a Nátila conhece a Lara muito melhor do que a Amanda. Tipo, não precisa da Amanda. É, mas a Nátila também não precisava do Larson ou do Pierre pra chegar a algum lugar, entendeu? Então, assim, são justificativas que nem sempre... Mas, assim, você fala que a Nátila conhecia mais a Lara. Talvez sim, talvez não. Porque a Amanda, ela teve uma convivência com ela, tava estudando junto com ela. E provavelmente passou muito mais tempo com a Lara do que a Nátila, por si só. Então, ela ter a Amanda junto com ela pra conhecer ainda mais da Lara Croft, poderia ser algo interessante. Não que necessariamente ela precisasse disso. Mas, não sei, ela foi derrotada uma vez, ela poderia estar fraca, ela poderia estar se reerguendo. Vai saber desde quando elas estão juntas, entendeu? Então, assim, o que eu acho é, assim, a Amanda, ela é legal, assim, ter... Porque a amizade das duas, em questão de roteiro, eu acho que não foi tão aprofundada assim, né? Tem aquela expedição delas mais novas e tal, mas é só aquilo que a gente tem. Então, eu não, assim, pra mim não passou tanta verdade em amizade das duas, quanto, por exemplo, me passou da Lara com a Sam. A Sam é outra insuportável, também. Mas a amizade das duas, pra mim, da Lara e da Sam, é mais crível do que da Lara e da Amanda. Sinceramente. Ah, mas, assim, a Amanda meio que foi corrompida por aquele amuleto também, né? Ela ficou meio maligna. Sem falar que a Lara meio que matou o namoradinho dela, né? Então, acho que ela ficou revoltada. E, sei lá, vamos ver a Lara sofrer, vamos estar junto e fazer a Lara sofrer. Quanto mais gente, melhor. Sei lá. Então, mas você viu algum perigo da Amanda com a Lara? Eu não vi. Ela tinha aquele poder, né? De se transformar naquele monstro. Ela tinha aquele poder de... Que nem ela mostra no Underworld, de mover as coisas ali e tal. Aquela... Então, assim, ela tinha um sobrenatural junto com ela. Então, pra quem se juntou ao Pierre e ao Larson, que não tinham nada de necessariamente... Nenhuma vantagem sobrenatural nesse sentido. É, não deixa de ser uma vantagem. E, não sei, eu acho que foi tudo... Foi tudo uma escada também pra Nátula chegar até onde ela queria chegar. Então, pode ser que a Amanda não seja um personagem tão interessante, tão icônico e tal. Mas serviu, de fato, de escada pra Nátula chegar onde ela queria chegar. Então, foi mais ou menos que isso. É, enquanto... Um exemplo, assim, enquanto a Nátula se recuperava lá na casa dela, sabe? Naquelas águas azuis. Ela tinha que deixar alguém... Águas azuis. Tipo assim, ah, vou contratar alguém enquanto eu tô aqui me recuperando. E alguém que odeia a Lara, assim. Sei lá. Teorizo. Temos a doppelganger. É, às vezes pra conhecer melhor a Lara, né? Então, sei lá, enfim. A doppelganger fez mais do que a Amanda. É, é. Olha o hater. Temos um hater. Matou... Não, gente. A Amanda é reizinha. Não existe reizinha. Ela matou Alistair, a doppelganger. Sabe? É coisa pior do que, tipo, matar alguém que mora, sabe? Um amigo que realmente é mais crível que ter uma amizade, assim. Sabe? Enfim. É... Mas, assim, eu sempre achei a Amanda... Né? Desde que eu conheço. Às vezes, eu sempre achei ela... Tá, tá. Sabe? Ela nunca me cativou. Sinceramente. Não, assim. De fato, a amizade entre as duas, ela não é tão afetiva quanto a gente vê, como você falou, a própria Sema. Mas, enfim. Desfecho de Underworld. Como que vocês veem esse desfecho? Lara Croft, depois de toda essa trilogia, depois de passar num Legend, num Anniversary, e em Underworld, a Lara acaba tudo com uma Kitsine matando a Nathla. Ah, e aí? Foi digno ou não? Ah... Eu achei memorável, assim. Só que... É mais triste... É triste e frustrante, igual o Daniel falou, sabe? É triste pela Lara também, tipo, nossa... Foi tudo pra isso, sabe? Mas, eu acho memorável, assim. Eu sinto falta de cenas assim, onde tudo acontece, onde a Lara se junta com uma inimiga. Eu gostei. Mas foi triste, assim. Acho que o desfecho, ele poderia ser, pra todas as plataformas, o... as DLCs. Seriam bem mais legais. E eu gosto do final alternativo, que a Amanda morre. É, e também... Hater. Também do fato da... daquela Kitsine final, do... É... quando a Lara volta, né? Que a Lara tem que confiar na Amanda pra poder puxar ela, puxar a espada e elas voltarem. Logo depois que ela sai no portal de novo. É no Nepal, né? Naquele mesmo portal. É, e a Lara encontra aquelas anotações dela, naqueles desenhos. Aí, fala... Goodbye, Mother. É... rest in peace. Então, sei lá. Até que bate um certo conforto de saber que ela, pelo menos, completou a missão dela. Não é do jeito que ela queria, mas completou a missão dela. E a gente também fica mais perto da realidade, porque a gente sabe que na vida real, né? A gente almeja algumas coisas, a gente busca algumas coisas, mas nem sempre... As coisas estão necessariamente no nosso controle, né? Na verdade, nada tá no nosso controle, né? Mas... Que a gente pode, talvez, aprender a reagir a elas de uma forma melhor, né? A gente saber entender e aceitar algumas coisas que não dependem necessariamente da gente. Então, o Underworld, eu acho que ele traz um pouco dessa... É... até o fato da mãe dela, né? Dela ter aquele choque e tal. Traz um pouco mais de uma Lara mais humana, eu acho. Da Lara saber que não tem o controle... De tudo, né? Indiretamente é essa mensagem que passa o final do Underworld. Certo? Sim, e meio que descartando o final alternativo, né? A Amanda fez uma última, assim, né? Pela Lara, pela amizade, assim. Tipo, ah, vamos sair dessa, então. E cada uma segue sua vida, assim. É, ela fala... E me matar ia parecer... É... Porque ela já perdeu a mãe, já perdeu, né? O Alistair, né? E matar a Lara ia deixar as duas kits. Então, ela ainda faz esse questionamento pra Amanda, né? E aí, ela abaixa a bola dela e... Vai embora. Sem contar o final alternativo, né? Que é alternativo. Bom, galera, tivemos lá o 2013. Tivemos ali, que nem o Daniel falou, uma história mais melancólica com a Sam, né? Que talvez... Será que a gente pode... Assim, a história da Himiko, do exército e tudo... Nossa, maravilhosa. Assim, eu acho incrível. Acho que, inclusive, deveria ter sido... Assim, pulando um pouquinho fora, deveria ter sido melhor explorada essa parte do jogo no filme. Mas... Perfeição, esse jogo. Mas a história em si é muito boa. Agora, a gente tem que, sei lá... Verificar algumas coisas. Por exemplo, vocês acharam que a Sam foi muito exagerada, muito melada ali, dela e a Lara? Sinceramente, eu não achei, não. Assim, como eu disse, ela é chata, grita pra cacete. É um negócio a gente correndo o tempo todo atrás, irrita um pouco, às vezes. Mas eu não achei um pouco melado. Porque, assim, a Lara... A mesma preocupação que ela tem com a Sam, ela tem com os outros amigos dela. Porque, assim, claro que com a Sam, né? É pior, porque a história da Sam é pior. A Sam é um receptáculo da rainha, né? Da Himiko. Porém, a mesma preocupação que ela tem, ela tem com os outros amigos. Porque ela sente que a culpa é dela. Porque eles pegaram um caminho que ela sugeriu. Não era pra eles serem passados por lá. Entendeu? Então, ela sente meio que o peso do mundo nas costas dela. Ela sente o peso do que os amigos dela estão passando, estão morrendo, por conta dela. Então, ela pegou essa... A Lara pegou essa responsabilidade pra ela. E é o que ela faz nessa trilogia inteira. Ela pega a responsabilidade das pessoas pra ela. E ela quer ajudar todo mundo, porque ela acha que as coisas são culpa dela. Nossa! Real, faz até sentido ela chorar, tipo, naquela parte do Shadow, depois de tudo. Com certeza. Ela tava no auge da emoção ali, né? A gente zoa, assim, mas... Coitada, ela é uma pessoa, né? Ela é real, assim. Sim, no Shadow, tipo... Ela pode ter chorado, assim, lembrando de tudo que passou, sabe? Um dos amigos dela que restou foi o Jonah. O Jonah, ele continua lá por opção dele. Ele continua indo com ela nessas aventuras por opção dele. Ele vai porque ele quer. Só que, ainda assim, ela sente essa responsabilidade de cuidar dele. Porque ela já colocou ele em situações difíceis. No 2013, né? Então, aquilo... Acredito que aquilo foi um acúmulo de coisas. E naquele momento... A gente já pulou pro Shadow, né? Mas, enfim. E naquele momento do Shadow, ela pensou assim... Cara, a gente passou por tudo isso. E agora ele realmente morreu, entendeu? Ela achou que o Hork tinha matado ele. E foi aquilo que motivou a raiva dela. E... Gente... Assim, eu também gosto de zoar e tal. Ela chorando e tudo e tal. Mas... Quando a gente tem um pico de raiva de uma coisa assim... Deixa a gente com muita raiva. Eu não sei vocês, mas eu choro também. Eu posso ter o meu pico de raiva lá. E ficar puto e brigar e tal. Mas depois eu vou chorar. Sim, exatamente. Ainda mais, quando se trata... Por exemplo, no caso da Lara, né? De um amigo dela que... Ela achou que ele tinha morrido. E aí, quando ela vê ele vindo... Nossa! Eu acho que veio tudo na mente, sabe? O Alex. O que vocês acharam do desfecho dele? Acharam que... Poderia ter sido diferente? Ou foi... Eu achei, assim... Eu achei icônico. Aquele navio afundando com ele lá dentro. Assim, achei... Mexeu comigo, sabe? Aquela cena. Saber que ele tava lá dentro. E aquele... Navio afundando. Eu achei, assim... Foi uma das melhores cenas. Por mais que a Lara estivesse perdendo um amigo ali. Foi uma das cenas mais marcantes também, né? No 2013. E... Gostaram? Gostei. Eu gostei do final do Alex. Ele queria... Era outro, né? Tipo, ele queria também impressionar ela, né? Ele queria... Fazer... Ele, tipo... Ser metade do que a Lara era. Só que ele não era. Então, ele... Ele morreu tentando impressionar ela. É triste. Ele tinha um amorzinho... Muito triste. Sim. Tanto que ele foi sozinho lá. Só pra impressionar mesmo, né? Tipo, ele foi lá no navio. E deu no que deu por causa dele, assim. Mas, pelo menos, ele... Ele foi como um herói, assim. Tipo, ó... Todas as ferramentas... É, não tem mais jeito mesmo. Se você me salvar, você vai junto. Então, só vai, assim. Eu fiz o que eu pude. Impressionou uma última vez, por exemplo. Salvou, assim. No fim, ele salvou ela, né? É. Foi, foi. Indiretamente, sim. É... Tem algum personagem com que... Poderia ter um potencial maior nesse game? Que vocês falaram... Que vocês imaginam que poderia ser melhor explorado? Sim. Quem? Sei lá. O Matias. Por mais que ele seja um bom vilão... Ele... De repente, ele é o cara, assim, sabe? Não explica muito. A gente só sabe que ele é o vilão. Aí, de repente, ele... Só fala, ah, matem essa garota. E pronto, assim. Não tem aquela coisa... Meu Deus, é ele responsável. A gente tem que... Tem que ler na parede. Ah, eu... Matias vai nos salvar, não sei o que, não sei o que. Ele simplesmente... É assim. Tem aquela coisa da desconfiança. Que ele some com a Sam e tal. Sim. Só que depois ele só chega lá e fala, ah, é... Sabe aquela parte que a Lara encontra o capitão lá? Sim. Aí, tipo... A Lara encontra o Matias, aparece lá e... Tipo, ah, dá um socão nela ali e tal. Aí, eu queria ver eles interagindo mais, assim. Mas, fora isso, tranquilo, assim. Você queria ver ele mais como um boss mesmo? Como um chefão ali? É... Fodão. Eu queria... É, eu queria um pouco mais de interação entre os dois. Tipo, ah, ele falando da... Tipo, da Rimiko pra Lara e tal. Mas, tudo bem, assim. Não tô reclamando. Só queria ver mais. Sim. Ele... Ele deixou a Sam falar, né? A Lara já sabia da história da Rimiko. Só que a Lara não acreditava. E, naquele momento em que os três estão lá na fogueira, e ele some com ela, naquele momento, a Lara já começa a desconfiar dele ali. É verdade. Ele levou... Todo aquele... Ele levou um baita de um tempo pra poder descobrir o que a Lara descobriu naquela ilha. Tanto que... Ah, é verdade. Ele sabe de tudo. Ele sabe que ninguém ia sair de lá. Até... Conseguiu o receptáculo da Rimiko. Entendeu? Então... É... Eu não considero um furo de roteiro, porque tá ali. É... É só não... Só não contaram em forma de cutscene, ou em forma de jogo, assim. Ah, real. E eu acho que, assim, ele ficou tão obcecado pela Sam... Já por ela conhecer também a história, né? Aí ele pensou, não, ela conhece a história, então... E a Sam? Ela não é qualquer pessoa, assim, né? Uhum. E a Sam, ela sabe que ela é ancestral da Rimiko, pelo... Ah, ela... Verdade, ela comenta, né? Sim, ela sabe que ela é. Verdade, ela comenta na gravação do... No navio, né? Uhum. E... Porque se fosse assim... A Steph, um exemplo. Que morre lá no início do jogo. Aquela morte dela já foi, tipo... Uma tentativa? Ou foi uma morte aleatória? A gente não sabe também, né? Eu acho que a morte da Steph foi uma morte aleatória... Por aquele canibal que queria matar a Lara também, no começo do jogo. Eu acho que aquele canibal, ele não tem relação nenhuma com a Rimiko. Ele é só um canibal. Nem com o Matias, nem nada, né? Pode ser um daqueles caras que estavam presos lá na... Naquelas gaiolas lá pelo Matias. Porque lá era meio que uma aprovação, né? Pra você poder ir ao a Rimiko. Ah, é verdade. Porque sempre ficava dúvida. Ué, por que que a Lara não poderia ser o receptáculo? Mas faz muito sentido agora. É. Então, eu acho que a Steph, ela foi morta... Por ser morta mesmo, sabe? Só por ser. Tivemos, então, o final com a Rimiko lá. Quase conseguindo passar aí para a Sam, né? Seu espírito, sua alma, enfim. Para a Sam. Só que, assim, é interessante porque ela fica transferindo, né? Aquele poder dela lá. Por um bom tempo, né? E quanto tempo será que ela ia precisar de... Pra transferir toda, completamente, né? Sua alma lá pra... Pra Sam. Porque ela fica um bom tempo lá. Fica acontecendo aquela coisa lá, né? Só que aquilo não acaba e também não para. É... Depois tem nos livros, né? Os livros falando ali. É que a Sam depois não ficou muito bem na cabeça. Porque parece que ela foi parcialmente possuída ali pela Rimiko, né? É... Então, ela tem algumas... Ela tá tendo algumas... Ah... Algumas reações a isso, né? E... Como que vocês veem esse final do Tomb Raider 2013? Da Sam sendo possuída pela Rimiko. É... Ficou claro pra vocês que ela estaria totalmente livre ali naquele momento? Ou não? Vocês ficaram com a pulga atrás da orelha pensando... Poxa... Será que não aconteceu alguma coisa ali? Como vocês viram essa... Esse final? Eu confesso que eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, viu? Ok. Até porque esse... É... A Sam se afastou da Lara, né? A gente vê isso nos arquivos do Ride. E... É estranho porque... Querendo ou não... Deve ter transferido pelo menos um pedacinho da alma da Rimiko pra ser... Entendeu? E se vocês repararem... Eu tava reparando nisso... Eu não sei se eu já cheguei a comentar com vocês. Eu acho que eu já comentei com o Pedro. E no final do... No final não, aliás. No começo de cada jogo... Sempre é uma tempestade que atrapalha a Lara. No começo do Rise tem aquela avalanche, tem os raios. É uma tempestade. Nossa, é verdade. Meu Deus. No começo do Shadow é uma tempestade. Também. Raio que atinge o helicóptero, o avião, sei lá. E faz cair. É sempre algo relacionado ao poder da Rimiko. Parece que é um karma da Lara. Sei lá. Sim. Tipo... A Rimiko meio que se vingando... Sei lá onde quer que ela esteja, assim. Muito bom. Tivemos ali também um fanservice, né? Da Lara ali com as pistolas duplas. Mas foi mais um fanservice do que algum furo de roteiro. Não tem nada a ver. E a gente não sei. Eu acho que não compensa nem a gente comentar. Porque a gente já... Até já comentou em outros podcasts a respeito. Bom, vamos para o Rise agora. Tá? Vamos falar um pouquinho do Rise. É... O Rise, a gente teve ali uma Lara Croft um pouco mais preparada, né? Mas será que preparada o suficiente, né? Para a história que foi apresentada. É... A gente teve ali a Lara atrás... É... Envolvendo ali o Profeta, né? A gente teve depois o vilarejo que ela encontra, né? Algo bastante parecido, talvez, ali com... Com o Shadow, né? A Lara começa a aventura. Depois, mais para frente, encontra um vilarejo. Sim, você tem várias missões secundárias lá dentro. É até que parecido. Mas como que foi a história do Rise, ao ver de vocês? Vocês acham que foi uma história que superou, 2013? Foi uma história que... Foi uma história mais fraca? É... Conseguem enxergar algum furo de roteiro em aspectos gerais, assim, do Rise? Como que vocês avaliam isso? Eu acho que a história foi mais fraca. Mas o jogo é empolgante, assim. As cenas de ação e tal. Mas tem uma coisa... Eu não lembro se explica no jogo. Sobre o Profeta, né? Que é o Jacob. É... Tipo assim, ninguém nunca questionou. Ele tá sempre vivo, sabe? Ou será que ele ia mudando de... De tri... Tipo, de grupos? Não sei, porque... Ele não envelhece. Ele tá sempre lá. Eu achei estranho, assim, ninguém questionar. Ou o pessoal sabia, mas não queria falar sobre. Isso me deixou um pouco na dúvida, assim. Tipo, a Sofia... Já era bem crescida também. E o Jacob estava sempre lá. Eu fiquei na dúvida sobre isso, assim. Realmente, né? Ele... Assim, obviamente, ele vivia em um determinado grupo. Depois, passado o tempo, ele ia pra outro. Mas... É... Eu acredito que, pelo menos, os mais próximos dele, né? Sabiam que ele era o Profeta. E, aliás, não. É... Muita gente sabia quem era o Profeta. Pelo menos na Antiguidade, né? Que é mostrada pra gente. Porque o povo venerava ele e tal. Mas eu não sei se nos tempos mais modernos, realmente, se todos tinham conhecimento da personalidade que ele era. Ou da entidade, talvez, que ele era. Mas, realmente, é uma pergunta que, trazendo ali pros tempos atuais, não sei se todos eles, todo aquele grupo, realmente sabia quem era ele. É uma pergunta aí, até que interessante pra gente discutir, né? É, porque, tipo, até a Lara meio que sacou, né? E, tipo, os dons do Jacobi. E eu duvido que ele tenha usado esses dons só naquela ocasião do Jonah, sabe? De curar e tal. Não sei se o pessoal sabia e não queria falar sobre. Tipo, ah, vista grossa, assim, é bom fingir. Ou o pessoal era... Não sabia mesmo. Não sei dizer. Mas... Essa é a dúvida. Acredito que, por ele ter essa conexão com Deus mesmo, né? Porque a fonte divina é o poder de Deus, né? Acredito que ele possa ser algum tipo de viajante do tempo. Ou, então, sei lá, algum tipo de reencarnação do profeta. Assim, uma coisa mais fanfic minha mesmo, sabe? No disco, em lugar nenhum, é fanfic mesmo. Então, olha, faz muito sentido. Tipo, assim, ele meio que envelhece, então. Sim. E nasce de novo. E é tipo, como posso dizer, Cavaleiros do Zodíaco. Tem a Saori, que ela é a reencarnação da Atena, sabe? Pode ser isso também. Aí depois ela vem e entra no corpo dela. Ou então, tipo, ele simplesmente não envelhece, sabe? Ele viveu todos esses tempos. Porém, ele já foi morto em algumas outras vezes, né? Então, eu nunca achei isso muito claro. Se realmente ele seria... Assim, pela narrativa do game, pelo menos das vezes que eu joguei ele, Eu entendo que ele é a mesma pessoa desde o início, entendeu? Essa é a primeira impressão que eu tenho. Que ele é a mesma pessoa desde o início. No entanto, o fato da reencarnação seria também uma proposta muito legal De você justificar essa relação aí com diversos grupos, Em diversos momentos da história, né? E ele sempre tendo a ciência, cada vez que ele renasce, A partir de um momento, ele sempre tem aquela ciência De que ele é aquela entidade, independentemente de quem é aquela reencarnação. Mas eu não sei, porque... Por exemplo, ele poderia ter reencarnado uma mulher, entendeu? É, e tem mais uma dúvida também. Tipo assim, se ele reencarnou, por que que os soldados... Será que os soldados também não reencarnaram? Porque quando a fonte é quebrada, todo mundo vira pó, inclusive ele, sabe? Então, eu acho que... Ah, eu acho que ele sempre foi uma pessoa só mesmo. Igual os caras, igual os soldados lá do... Do final, sabe? Os imortais, né? Isso, eu acabei de pensar nisso, assim... É, e... Não farei sentido só ele reencarnar. Se eu não me engano, ele fala, né? Que finalmente está acontecendo o fim dele. Talvez... Se eu não me engano, ele fala isso, né? Na verdade. Sim, na verdade. Talvez esse poder dele estivesse ligado realmente à fonte divina. Ele tem algum... Ele tinha algum poder no quesito de imortalidade, na questão de imortalidade, da fonte divina mesmo. É verdade. Ele é muito em torno disso, de imortalidade, né? Logo no início do jogo, né? É, logo no início do jogo já fala sobre imortalidade. Então, pode ser que a partir desse momento existiam ainda civilizações que eram imortais. E talvez por isso ele não envelhecesse tanto assim, né? A ponto de ele chegar mais, assim, à beira da morte. A gente também não sabe quantos anos ele tinha. Eu não lembro, sinceramente. E a partir do momento em que a Lara abre a fonte divina, ela pode ter, tipo, meio que destruído esse poder da imortalidade. Entendeu? Tanto que a Ana, ela queria a fonte divina porque ela tava morrendo. Então, a Trindade, ela sempre queria alguma coisa pra poder controlar o mundo. Pra poder fazer as pessoas viverem eternamente. Sem doença, sem fraqueza, essas coisas aí, né? Que falam. Caramba, é meio que assim, tipo, vamos governar pra sempre. Porque a gente nunca vai morrer. É tipo isso, né? Talvez esse poder, ele fosse confinado, confiado apenas àquelas pessoas que viveram naqueles tempos. Porque a Ordem da Trindade, ela vem perseguindo, que nem a Lara Leila, né? Que a Ordem da Trindade, ela vem perseguindo o profeta e o povo. O profeta e o seu povo, né? Há muitos anos. Então, a Trindade, ela não existiu. Isso a gente também entra até naquela questão de que o Amaru, ele é o líder da Trindade. Que eu não acho que é o líder, 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 líder mesmo. Eu acho que ele é líder da Trindade local. É o que eu acho. Era lá da... Daquele lugar lá de Paititi. Sim, até porque ele não é imortal, igual os outros, né? Exato. E a Trindade é muito antiga. Exatamente. É... Então, assim... Talvez tenha sido confinado aquele povo, o poder da imortalidade, e a Lara meio que quebrou aquilo. Sabe? Como se fosse uma maldição, uma bênção, eu não sei. Não sei. Talvez a gente esteja viajando um pouco também. Não sei. Isso aqui é tudo suposição, gente. Vamos fazer uma teoria, deixa a teoria aí no comentário também. O que que vocês acham? Mas... É isso. A Trindade, ela sempre estava querendo alguma coisa pra poder governar o mundo. Sim, tipo assim... O plano da imortalidade foi pro ralo, então... Partir pra caixinha lá, né? Isso. Chackshell e tal. É sempre a vida eterna, sempre a imortalidade, recriar o mundo, essas coisas. E, olha só, estão interesses da Napa também. Meu Deus, verdade. Teorias muito boas, gente. Olha os pontos. Falando... E não é à toa que ela aparece no final, né? E falando em vilã, vocês acham algum furo de roteiro a respeito da Ana? Porque ela é apresentada como uma madrasta da Lara, né? É uma mulher que teve um relacionamento com o pai dela. E depois se mostra, né? Uma vilã também. Junto com o Constantin. E vocês enxergam alguma coisa ali que poderia ter sido diferente? Fizesse mais sentido ou menos sentido? Enfim, o que vocês acharam aí do papel da Ana no Rise que ela fez? Pra mim, a história da Ana foi ótima, no Rise. Sinceramente. Não vi muito furo de roteiro nela, não. Sim. Ela queria a cura dela. Aí tinha o Constantin, que é irmão dela, né? Isso. Então ela tava junto nessa. Tanto por ela, quanto pelo irmão dela. E... Né? É isso que mais importa pra ela. Eu não achei ruim, não, também. Não consigo encontrar agora uma coisa... Que não faça sentido, sabe? Ai, ai. Essa Ana, essa Ana. Eu até... Alguns momentos eu até achei que ela poderia se revelar uma Nátula. Mas não. Quem sabe? Que até parece, né? Parecia até, né? Pelo menos de modelagem. Até lembrava um pouco, né? A vida e o futuro ainda. Quem sabe, não é verdade? Bom, e vocês agora assim falando... Já vamos fazer... Não, não. Depois eu faço a comparação. Vai. Senão vai ficar ruim de a gente fazer agora. Vamos pro Shadow, porque a gente complementa depois um pouquinho mais do Rise. E... E até do 2013 também. Né? E a gente encerra essa trilogia. Bom, galera. Chegou o Shadow, né? Tivemos uma história que, na minha opinião, é um... Teve uma premissa muito boa. Mas muito boa mesmo. Pra, de fato, encerrar essa trilogia aí de uma forma muito honrosa, né? Mas que a execução não foi tão legal. A gente teve o Wesley, né? A gente teve a Amaru. A gente teve a Amaru. Eu acho muito legal a história da caixa, da adaga. No entanto... A gente teve uns intermediários no meio desse enredo aí, né? Dessa história. Que eu achei bem maçante, na verdade. Não chega a ser até furo, talvez, de roteiro. Pra mim, o maior furo de roteiro foi ter colocado o Domingues como um... Porque a gente ouviu isso, né? No jogo. Que ele realmente era o líder de toda a Trindade. Se é ou não é, né? A gente ainda não sabe, né? Se de fato é ou não. A gente não sabe. Mas o maior erro pra mim foi ter colocado aquele personagem como o maior líder da... Da Trindade. Porque ele não faz honra a essa posição. Simplesmente ele não faz honra a essa posição. Então esse, pra mim, foi um dos maiores erros falando de roteiro, né? Do Shadow. A gente teve coisas técnicas, como, por exemplo, as tumbas opcionais. Que poderiam estar no enredo também principal. Enfim. Mas aí a gente não vai discutir tanta técnica aqui. Pra vocês, qual foi o maior erro, né? Do enredo. O maior furo, né? De enredo que o Shadow teve. Pra mim foram as DLCs. Foram separadas. Que poderiam muito bem estar ali no... No jogo. Deixaria o jogo bem mais completo. Sobre o Amaru ser o líder da Trindade. Eu continuo achando que não. Porque primeiro a Lara supõe que ele é o líder da Trindade local. Ela falou no começo do jogo. Depois ela supõe que ele é o líder da Trindade. Então são, tipo, mais... Meio que suposições, sabe? Não tem como saber ao certo. Pra mim, ele é só, tipo... Pra mim. Na minha opinião, ele é apenas um Constantin. Da vida. Vamos dizer assim. E o Constantin... Constantin em si... Parece que ele tem mais... Se for comparar... Parece que ele teria mais uma posição de um líder realmente da Trindade. Do que o próprio Amaru. Não sei se a gente pode falar também em erro de roteiro. Mas... O que, pelo menos, eu esperava do Shadow. É que, pelo menos, os cataclismos, né? Que a gente viu acontecendo. Fossem... A nível global. A um nível muito maior do que realmente uma região ali. Do Peru, sabe? Uma região ali. Então eu achei que isso... Meio que decepcionou um pouco. Pelo que eu estava esperando que fosse... É... Esse é o Apocalipse, né? Eu esperava que fosse algo mais global. Mais grandioso. Se é um furo de roteiro, eu não sei se é um furo de roteiro. Não sei se a gente pode categorizar isso como um furo de roteiro. Mas eu acho que pode até ser categorizado. Porque você vem construindo uma imagem dessa Trindade tão grandiosa no Rise. Sabe? E aí você chega no Shadow. Você tem aquela premissa dos cataclismos e tal. Mas aí você vê que não é tudo isso, sabe? Aquilo... O que você viu da Trindade lá no Rise. Aquele tiro, porrada e bomba, tá? A gente sabe que o Shadow foi mais voltado pra exploração e tal. No entanto... A gente vê que a Trindade tá com... Não tá com aquela bola toda que a gente viu no Rise, né? É meio que... Se contradiz um pouco um jogo com o outro. É, então... Não sei... Talvez seja porque, assim, o Amaru... Ele é meio que venerado, né? Então... Talvez ele precise fazer uma imagem de bom mocinho, não sei. Então ele não pode ser igual o Constantinho que... Ah, eu tenho soldado e tal. E tanto faz. Vou matar todo mundo, sabe? Eu acho que tem muito isso também dele. Ele parece até um prefeito, um presidente, assim, sabe? Tem que fazer o papel de bom moço, assim. Aí é que dá um prefeito, entendeu? Isso, um prefeito. Essa... É... Bem isso, sabe, Pedro? Tipo, um prefeito, líder da Trindade? Sabe? Pois é. Mais... Ou talvez... Ih, voltou? Fim aqui ainda. Teorias, ó. Talvez ele fosse só um contratado, assim. Um dos líderes locais mesmo, igual o Daniel falou. E... A Natla, gente. Ela é a dona de tudo, é isso. É isso que eu ia falar. Descartaram depois, mas... Essa era a ideia inicial. Não dá, gente. É o Tihoka, Natla e Kolopec. São a Trindade. Vocês vão ver. Ok. Tivemos também ali o Atsley, a Amaru. O que vocês acharam dessa... Tudo perca de tempo. Eu não... É uma perca de tempo. É uma perca de tempo. Sobre o Atsley. Eu não sei. Ele não sabe liderar uma aldeia. Eu não gosto dele. Eu não sei nem se... Eu acho que é mais... Como um todo. Como personagem. Aí a dublagem também não me convence. Porque ele parece muito velho. Aí... Não sei, gente. Eu não gostei muito. Eu achei meio... Na verdade, eu achei a história fraca. Quando chega em Pai Titi. O... A morte lá da rainha deles, né? A mãe do Atsley. Aí, tipo... Meio que... Ok. Façam isso, isso, aquilo, aquilo, aquilo. Pronto. E quando ela morre também não é nada impactante. Porque a gente não teve nem tempo de... De... Como é que é? Se familiarizar com a personagem. Tipo... Criar um afeto. Um afeto. São poucos diálogos. Que tipo... Ah, eu entrei aqui... Com a manga. É. Tipo... Ah, eu entrei aqui na sua cidade. Tá bom. Que não sei o que. Tá bom. Você vai buscar isso? Vou. Tá bom. Que não sei o que. Eu te ajudo. Pronto. Morreu. Tá bom, mulher. Busca lá. Tá bom, mulher. Vai lá. Uma coisa que eu vejo também é que... Por exemplo... Quando a Maru morre, né? Que o Atsley, ele toma o poder. Né? Uma criança ali, né? Eu fico meio assim, né? Porque, pô... Que... Você tá deixando... É... Colocando o peso em cima da criança ali, sabe? No... Tá bom que ele é o sucessor, mas... Será que ele... Ele tinha... Sabe? A inteligência realmente, sabe? A estratégia, o negócio lá. Sim, tinha um... Tinha quem ajudava. Só que a gente vê que ele meio que pega... O poder pra ele. E ele fala... Não, vamos fazer assim, assim, assim. Ele dá umas ordens lá. Não sei o que, não sei o que. Sabe? Mano... Não convence. Não convence. Essa é a palavra. Pode ser uma coisa mais... É... Regional ali. Daquele povo, sabe? Também... Também pode ser por conta disso. E... Talvez ele tenha crescido... Ele tenha crescido nessa... Nesse tempo que ele teve com a mãe dele, né? É... E visto como ela governava. E como ele deveria governar. Sabe? Faz sentido. Talvez... Talvez seja isso. E, claro... E tem a ajuda do Uchuu... O pessoal lá da aldeia. Então... Talvez esse fardo dele ser... O... O líder, vamos dizer assim, né? Daquela aldeia lá. Que eu esqueci como é que é a palavra. É... Seja uma coisa mais... Cultural daquele lugar. Não, assim... É cultural. E a gente sabe disso ali. Porque ali... É só ali que ele manda, né? Não teria tanto poder assim. Só que... O fato de... O que eu quero dizer é que não passa... A credibilidade... Mesmo que ele tenha uma carga de conhecimento. Mesmo que ele tenha sido treinado pela... Pela mãe dele... Não passa... A imagem que isso aconteceu. Entendeu? Ele parece muito uma... Um jovem. Uma criança. É até confuso. Como o Pedro falou. Porque às vezes a voz não condiz muito bem. Da dublagem, pelo menos. Não condiz muito bem com o personagem que você está vendo. Mas ele não passa a credibilidade de ter sido isso. Entendeu? É... Eu acho que essa é a questão. Então... Isso. Exatamente. Se teve ou não teve... Ok. A gente engole. A gente... A fala que teve, né? Porque... Está fazendo. Está acontecendo. Então beleza. Mas sabe também que... Não passa aquela credibilidade que... Que deveria passar. Da mesma forma que o... Que o... O Domingues não passa... A credibilidade para um líder da trindade. Entendeu? Então é a mesma coisa. Se no extremo dos vilões... O Domingues... Não passa a ser quem ele deveria ser... Do lado dos bonzinhos... O Atlee também não passa quem ele deveria ser. Entendeu? É... Não tem muita emoção envolvida. E tipo assim... A mãe dele morre ali... Tipo... Ah... Eu sou líder também... Mas eu faço aquilo. Ele meio que caga, né? Ele meio que... Fora que... Ah, que triste. Quando a Lara encontra ele... Amarrado lá... Tipo ele... Ai... Sou indefeso... Que não sei o que... Que ai... Não sei o que... Aí depois... Ai... Eu sou livre... Faz isso... Faz isso... Ah... Sim... Moleque vai catar a risa. Isso aí, galera. E aí... Vamos terminar... É... O Shadow, né? A gente teve... Sim... Assim... Só pra cumprimentar... Eu acho incrível a história da caixa... Da adaga... Acho aquilo legal... O final lá... Que é a... Aquela energia... Corre pela Lara... Enfim... Acho muito bacana... Ah... Emocionante. Acho muito legal... Que nem eu falei no começo... Eu acho a história do Shadow fantástica... Só que não foi executada muito bem... É... Final do Shadow... Venderam errado... Venderam errado... O final... Venderam o conceito muito bem... Que o conceito de fato é muito bom... Só que a execução... A gente sabe que não foi tão boa... É... Final... Final de Shadow... Polêmica... Exatamente... Então o final... Internativo não, né? O final oficial... Que tava no primeiro dia... O final... Deveria ser... A gente vendo... A carta da Natla, né? A Lara recebendo Winston... Entrando na... Na sala que ela tava lá... E a gente vendo a carta da Natla... Só que esse final foi... Removido, né? Foi feita uma atualização... Horas depois da... Do lançamento do jogo... Ali pra... Todo mundo... E... Foi substituído pelo final que a gente tem hoje, né? Que até o finalzinho mostra o quadrinho da Lara... Com um tiranossauro... Ou um dinossauro desenhado... E uma pirâmide... Né? Ai, que final ruim... Arremete muito... Ao Tomb Raider 1... Inclusive, né? Se... Pelo menos na carta... A gente não teve... Mais essa carta, né? A gente teve esse quadrinho aí que... Né? Quem sabe, né? Quem sabe? E aí, pra vocês... Isso é um furo de roteiro? Isso é uma... O que que aconteceu aí nesse momento? Eu acho... Bem proposital... Na verdade... Eu acho que eles já tinham... Um plano, assim... De... Refazer jogos... Sei lá... O que eles estão querendo fazer agora... Se é... Juntar mesmo as linhas... Do tempo, né? Da franquia... Acho que foi proposital... Porque senão... Não estaria no primeiro dia do lançamento lá... E também... A questão do Winston, né? Levando... Pra... Pra Lara... E a mansão toda lá... Tomb Raider clássica, sabe? Tipo... Que nem Tomb Raider 3... A mansão toda lá... Madeirada... Vinho e tal... A carta da Natla... E depois... Eles mudaram pra uma mansão toda... Pintada de verde... Branco... E azul... E amarelo... Que não sei o que... Ficar aquela... Palhaçada toda... Não gostei do final depois... O final da Natla é muito melhor... É... Eu acho assim que... É... Eles não queriam ter... Esse compromisso, sabe? Tipo assim... Nossa... Colocamos a Natla aqui... Então a gente meio que vai ser obrigado... A pôr ela depois... Então... E se a gente não conseguir fazer isso agora? A gente... É uma obrigação que eles... Sabe? Um compromisso que eles criaram ali... Então eles meio que quiseram se desfazer disso por enquanto... Será que é isso mesmo? Vamos deixar pra depois? Tipo... Lá vai voltar, mas não agora, assim... Sim... Porque... Não tinha como escapar disso depois... Exato... Talvez também tenha sido isso... Mas eu acho... Sei lá... Um tempo muito curto pra produzir outro final... Sabe? De última hora e colocar... Depois da... Na atualização de um dia depois... Acho... Sei lá... Não sei... Eu acho que foi proposital... Mas... Também pode ter sido tipo... Será que vai dar certo? Vamos tirar isso aqui e ver depois... É... Como o Audrey tinha dito antes, né? O Audrey sumiu, né menino? Então... Nossa, é verdade... Audrey... Onde anda? É... Desde quando a gente começou a falar do Audrey, ele sumiu... O Audrey teve problemas técnicos, galera... Tudo bem? Quando ele... Igual ele disse antes, né? Esse final ele foi... Colocado ali... Propositalmente pela Eidos... É... Porque... Acho que é por conta de... De... Divergências criativas... Com a Square Enix... Com a Crystal também... Porque a Crystal, ela não tava trabalhando no... No Shadow... Mas ela tava... Observando o que que tava acontecendo no Shadow... A Crystal, ela tava ocupada no Avengers... Mas... Deus perdoe... Pois é, né? Não me perdoe... Meu Deus... É... Eles estavam ocupados ali em Avengers... Mas eles estavam... De olho no que tava acontecendo no Shadow... Então, tipo... Ó, isso aqui ficou legal... Isso aqui não ficou... Então, tipo assim... Foi tanto não pra Eidos... Que... Ah, não... Não vai colocar isso... E não... Não só por parte da Crystal... Por parte da... Da Square Enix também... Foi tanto não pra Eidos... Não vai colocar isso aqui... Não vai colocar isso aqui... Ah, não vai... Não vai dar pra fazer a mansão... Porque a Eidos... Ela precisava terminar... O Shadow logo... Pra poder focar... No Avengers também... E... E... A gente soube depois, né? No Guardiões da Galáxia... Saiu alguns anos depois... Mas saiu... E saiu melhor do que Avengers... Então, assim... Eles tinham que terminar logo... Não dava pra fazer... Então... Eu acho que soltaram ali... De propósito... Por quê? Porque sabiam que... Quem ia jogar... Seriam os fansites... Seriam o... Ah, é... A mídia, né? Em geral... E depois ia vir pro público geral... Então... A mídia... Os fansites... Eles iam jogar... Eles iam notar isso... Iam fazer isso viralizar... Quando o jogo lançou... No dia de lançamento do jogo... O jogo já veio com um patch de atualização... Que era Day One no nome dele... Era Day One... Alguma coisa assim... Então... O jogo já veio com um patch de atualização... Você instalava o jogo... Quando você comprava ele... E ele já atualizava pra esse Day One... Então... Os dois finais... Eles estavam ali... Eles foram produzidos... Talvez... O da Nathla... Ele tenha sido produzido o primeiro... É... Porque... Talvez fosse... Fosse de... Ou se a intenção deles... Fazer o próximo jogo... Talvez focado na... Na Nathla... Ou então falou... Tal... Vai ter... E vai ser a unificação... Já deram uma dica ali... Da unificação... Que teria... Assim... São tudo... São tudo suposições... Novamente... E... Eles jogaram ali... Os dois finais... Falou... Os fansites... As pessoas que vão notar... Que vão fazer review... Que vão gravar... Que vão gravar... Inclusive live... Porque assim... Quando você recebe esse jogo... Você não pode postar nada sobre eles... Até o embargo acabar... Então... Você pode jogar... Você pode gravar... Você pode fazer seus vídeos... Para postar no YouTube... E quando você... E quando o jogo lançar... Você pode soltar os seus vídeos... Só que... Fora isso... Você não pode falar nada sobre ele... Você assina um contrato... É... Quanto a isso... Então... Ia ter os youtubers... Gravando os sites... Os fansites... E tal... E esse final... Ia estar ali... Imortalizado nos vídeos dos youtubers... Então... Deve ter sido uma jogada de marketing... Para poder chamar a atenção... Para poder dizer... Ó... Vai ter uma unificação... Ou mais uma provocação... Para a empresa mesmo... Sabe? Sim... Tipo assim... A Lara Clássica não está morta... É a verdadeira... Tipo isso... A origem ainda está lá... Sei lá... É... Porque... A Square Enix... A gente depois... É... Anos depois... A gente foi descobrir... Que a Square Enix... Ela interferia demais... Na... Na história, né? Da... Do reboot... Então... Tinha coisas que a Crystal lá... Queria fazer... Que os roteiristas... Que estavam trabalhando na Crystal... Queriam fazer... Que a Square Enix não deixava... Então... Talvez... Isso tenha sido... Ó... Vai lançar assim... Pronto... Acabou... Só que aí... Entra aquele questionamento... Né? Será que a Square Enix... Não viu isso? Será que ela estava... Cargando tanto assim... Para a Tomb Raider... Que ela não viu isso? É que ele... Para deixar... É para deixar... E não... Sem o patch de atualização... Né? Exato... Bom, galera... São muitas coisas... Muitos... Muitos... Muitas especulações... De pontas soltas... De coisas que a gente... Não sabe... E... Assim... Resta a gente... Especular apenas... Tentar ligar uma coisa... Com a outra... Para poder ter algum sentido... Né? Para poder ter alguma... Algum... Algum respaldo... Né? Para poder falar... Sobre essas pontas soltas... Que a gente tem na franquia... Gente... Obviamente... Existem muitas... Mas muitas mais coisas... Que a gente poderia ficar falando aqui... Esse, inclusive... Vai ser o maior podcast... Até o momento... É... Do Clônicas de Lara... E sim... Para vocês verem... O como tem conteúdo... Para falar... De furo... De roteiro... De como poderia ter sido... E tal, tal, tal... Né? Mas enfim... Talvez a gente faça um podcast... Somente para isso... Para tentar... Encaixar cada coisa... No seu lugar... E fazer até uma... Possível unificação aí... Da... Da linha do tempo... Da Lara Croft... Mas claro... Como o Daniel falou... Para fazer isso... Muita coisa tem que ser ignorada... Tem que ser excluída... Para que faça algum sentido... Né? Galera... Eu vou... Me despedindo de vocês... Eu agradeço demais... Vocês estarem comigo até agora... É você que está ouvindo... Não se esqueça... De seguir a gente... Nas nossas redes sociais... Tudo arroba universo croft... De acessar o nosso fansite... www.universocroft.com.br... Lá você fica inteirado... Com todas as notícias... Com tudo que está acontecendo... Na comunidade... Nas novidades de Tomb Raider... E Lara Croft... Eu agradeço muito... A você que... Chegou até aqui com a gente... Agradeço aos meus colegas de trabalho... Que estiveram aqui... Aldrin... Infelizmente teve um probleminha técnico... E... Precisou sair... Mas... Está tudo certo... A gente se vê então... No próximo podcast... Que inclusive galera... Está acabando a nossa temporada de podcast... Está acabando a nossa primeira temporada... Então você que está gostando... Você que está... Curtindo esse conteúdo... Curta... Compartilhe... É... Ajuda a gente a saber... Se vocês estão realmente gostando desse conteúdo... Para a gente... Poder fazer mais né... Para se vocês estiverem gostando... A gente... Continuar fazendo... Se não estiverem gostando... A gente para e reavalia o que pode melhorar... Ok... Gente... Muito obrigado Daniel... Muito obrigado Pedro... Muito obrigado David... E... Eu vou ficando por aqui... Né... E deem suas considerações finais... Para a galera... Ai gente... Uma boa noite... Obrigado para quem ficou até aqui... É... Comentem também aí... Os furos... Que vocês encontraram nos jogos... Se tem mais... Mais coisas... Que com certeza deve ter né... Que a gente não... Não consegue lembrar de tudo... Comentem aí... Digam o que vocês estão achando... E... Não percam nossos vídeos... Que está sempre... Saindo vídeo novo gente... Um beijo... Muito obrigado Kalel... Daniel e David... Pela companhia... Pelas teorias... Sempre aprendo com vocês aí gente... Até mais... É isso aí gente... Obrigado a quem chegou até aqui... Está bem longo... Mas eu sei que vocês vão gostar né... Porque... Vocês estão gostando do podcast... E eu estou muito feliz... Que vocês estejam gostando... Bem... Os comentários... As avaliações... Os likes aí... É... Inspiram a gente bastante... A continuar... A produzir esses conteúdos... Fiquem ligados aqui no canal... Está no penúltimo episódio né... Dessa temporada do podcast... Mas... Não quer dizer que o canal vai parar... Vai ter outras coisas... Então é isso gente... Muito obrigado... Obrigado Kalel... David... Pedro... A Audrey que teve uns probleminhas... E é isso gente... Até o próximo episódio... Tchau tchau... Tchau pessoal... Obrigado... Por esse episódio né... Como todo mundo disse aí... Estamos nas últimas... A gente está respirando... Por último assim... Já os aparelhos vão desligar... Nessa primeira temporada... Meu Deus... Em 2003 né... Como tudo acaba voltando... Para 2003... Aí... Quando acabar a temporada... Não se sabe... Se a franquia... De podcast... Vai continuar... Gente... Eu... Todo podcast... Eu vou ter que... Sim... Ai gente... Muito obrigado... David... Tá bom... A gente já entendeu... Que você gosta... Do End of Darkness... Tá bom... Muito obrigado galera... Até a próxima... Valeu... Falou... E... Fomos... Tchau... Adeus... Isso gente...